Telefone pra contato 719-8170-1202 Ligue em contato, pra produção estourando tem jeito Pô, 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 tá legal? Se tem baile som Cristóvão, ela vai ter ser legal Se tem baile na Itinga, ela vai ter ser legal Se tem baile tapuã, ela vai ter ser legal Se tem baile, juazeiro, ela vai ter ser legal O comando aqui é meu, tudo que eu pedi tu faz Eita! Pô, 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 joga essa raba pro pai Pô, 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 pô Eu disse vai, vai, joga essa raba pro pai Eu quero ver você jogando a raba, tá ligado? Vai, vai, joga essa raba pro pai Vai, vai, vai Eu disse vai, vai, joga essa raba pro pai Joga essa raba, gosta de solda, vai Vai, vai, joga essa raba pro pai Vai, 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 vai Se tem baile som Cristóvão, ela vai ter ser legal Se tem baile, tá rica, ela vai ter ser legal Se tem baile tapuã, ela vai ter ser legal Se tem baile, moçuluca, ela vai ter ser legal O comando aqui é meu, tudo que eu pedi tu faz Sua, 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 sua Alô, Rani, maçã, ela aqui, tamo junto Eu disse vai, vai Joga essa raba pro pai Vai, 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 vai Eu disse vai, vai Joga essa raba pro pai Alô, sou o Cristóvão, tá bom? Noitica Velho Marlos, estúdio gravações, gym, som, tamo junto Joga essa raba pro pai Vai, vai Joga essa raba pro pai Vai, vai Oi, joga essa raba pro pai Vai, vai Alô, ré de meu maestro Vai, vai Joga essa raba pro pai Vai, vai Aí, ó Obrigado.